Os microinversores, devido a sua fácil instalação, estão sendo cada vez mais utilizados em sistemas fotovoltaicos de pequeno porte, seja em residências ou pequenos comércios. Eles transformam a energia elétrica corrente contínua produzidas pelos painéis solares em corrente alternada compatível com a rede elétrica da concessionária. Seus conectores foram especialmente desenvolvidos para esta aplicação, que facilitam sobremaneira a sua instalação, tornando-a rápida, fácil e segura. Por ser mais compacto que um inversor tradicional, é possível instalar no telhado, sob os módulos fotovoltaicos. Você economiza no espaço dentro da sua casa ou empresa. Eles são capazes de gerar de 60 kW a 80 kW energia, de acordo com a configuração escolhida. Os microinversores possuem o melhor custo-benefício do mercado para instalações de pequeno porte, tornando-o mais acessível para os pequenos projetos. Aqui na Solaris, você encontra essa tecnologia, que vai garantir a redução dos seus custos.